O cara tá falando com orgulho, mano. Deixa a bunda pra cagar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vai medindo, vota aí pra expulsar também. Ah, tem que tá muito paro, velho. Demais, mano. Logo, vou ter que sim também. Esse é o tal do... Mancada, mancada. Meu Deus do céu, mano. Para com isso, mano. Nossa, esses caras mancados, mano. Vai quebrar a perna de todo mundo nessa post. Eu votei não, porque eu gosto de você. Transamos, transamos. Fala o memo, transamos. Diffus, descaçado, everybody! Diffus! Forrão maior! Ó, Yeah, I know that she only, vai vai. I know that she only. Vai se fuder, mano! O chassi tem um buggy branco aqui. Nossa, que buggy. O que? Tá tudo branco essa área, aí, mendigo. Você vai ficar maluco. Tá morrendo. Olha, aqui tá muito escuro agora. Caralho, Silvio. Nossa, mano. Olha a parte que tem luz que tá muito clara, a parte que tá escura que tá muito escura. É. Não pode. Guga, não fica tão perto que você vai morrer. Ah, graças a Deus, mano. Nossa. Nossa, sou Jesus. Eu sou muito Jesus, meu Deus. Tu é muito bom, moleque, na moral. Direita, direita. Ai, nossa. Nossa, nossa senhora. Bilou meu cu de jeito, hein. Solta a porra. Esse é o dos campos. Guga, pega a caveira. Eu sou pobre, cara. É a minha cara de quem tem dinheiro pra comprar caveira. Minha escrita. Vai, Letícia, vagabunda, pegar a caveira. Vamos estourar ela. Meu Deus do céu. Tá travando, olha lá. 627, tá porra. Ô, caralho, roda essa manivela aí, ô desgraçado. Não tem necessidade isso. Aí, porra, que é eu, caralho? Oxi. Nossa, bocão lindo. Vai se fuder, que morte linda, mano. Posso até morrer agora. Ah, morre! Aí, caralho. Essa é o porra. Eu só vi, não. Eu só vi estranho. Cheguei nessa porra. Cheguei. Brisadão. 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 Faz lobinho, faz lobinho, faz lobinho. Faz lobinho, faz lobinho. Faz lobinho, faz, faz. Faz lobinho, vai. Faz lobinho, faz. Faz lobinho, manda teu namorado calabou. Namorado é o caralho que eu gosto de homens. Você me respeita, tá, parceiro? Poupa uma cabecinha ali, vai. Nossa, eu logo atrapalhei o Glaz agora, mendigo. Fala pra ele, atrás, atrás, atrás. Aí ele olha, ele morre, e olha os caras que xingar tanto, moleque. É, mano, tamo de cara que xingar, o cara tá certo. Que as pessoas voam, vocês... Ah, caralho! Migingo!